A gente se refece com um drink que teve laranja, né, tipo, um destilado com laranja. Você vai sentir muito disso aqui no Blue Label. Um pouquinho de fumaça também, que é da Turfa, todo o label tem. Ele é muito macio na boca. Ele desce puro, você não precisa de gelo, não precisa de nada. Uma taça adequada, se sente um pouquinho do olfato. E você vai sentir um chocolate, eu ia forçar a barra, mas algum tipo de doce, um pouquinho de Turfa, muito suave na boca. É estupidamente suave, né? Então, a quem puder ter a oportunidade de experimentar um, fortemente sugiro que eu faça.